Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, porque comigo, graças a Deus, está tudo bem. Espero que com vocês também. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser uma receitinha deliciosa. Espero que vocês gostem. Vai ser um bife a rolê. Então pessoal, mas desde já agradeço a cada um dos meus inscritos, os que já se inscreveram no meu canal e os que estão chegando agora. Muito, muito obrigado, muita gratidão. Então pessoal, mas antes de começar a nossa, subscreva aqui no meu canal, dá um joinha, ativa os sininhos para notificações e não se esqueçam, vão lá nos comentários e comentem se vocês estão gostando dos meus vídeos, tá bom? E não se esqueçam, se inscrevam no meu canal, tá bom? Para fortalecer a cada dia a mais, para mim estar voltando, para eu estar fazendo mais receitinhas deliciosas para você. Então pessoal, o vídeo de hoje vai ser um bife a rolê delicioso, mas chega de conversa e bora trabalhar? Então pessoal, aqui tem um arroz branquinho que eu fiz, todo soltinho, cheiroso e aqui eu vou mostrar para vocês o nossa, nossa carne que nós vamos precisar. Eu vou deixar a receita para vocês lá na descrição do vídeo, tá? Aqui tá os bifes, aqui tem cenoura picadinha, aqui tem palitinho que nós vamos precisar, palitinho de dente e aqui nós temos nosso bacon. Já comecei a enrolar alguns para adiantar, tá pessoal? Aí aqui tá a nossa estrela do nosso cardápio, tá vendo? Aqui já tô fazendo os rolinhos e eu vou fazer um agora para vocês verem e vou terminar de enrolar aqui para o vídeo não ficar muito grande, tá? Meu povo lindo! Aí aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Deixa eu pegar um bife maior que o bom, é o bife bem certinho, aqui olha, igual esse aqui, olha que lindo. Aqui já dá para você fazer um rolinho. Aí nós vamos colocar o bacon, bonito, colocar uma cenoura, olha que lindo! E aí você enrola, 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 e aí você coloca o palitinho de dente aqui e coloca o outro do outro lado, aqui. Olha que lindo que ficou o nosso rolinho. Isso chama bife a rolê. Não entendo por que rolê, né? Eu imagino que é porque é o rolinho, né? Mas depois vou pesquisar e vou falar para vocês. Aí aqui, olha, tem mais. Você pode colocar um bacon menor, você pode estar colocando a outra cenourinha e aí você vai fazendo um rolinho, ó. Tudo bonito, tudo com carinho para a família. Aqui eu já temperei os bifes, tá? Meus amigos, eu coloquei esse tempero aqui que eu faço, que é delicioso. Deixa um comentário aí se vocês querem que eu aprendi. Amigos, esse tempero aqui, ele é super natural, ele é delicioso, ele solta um cheiro delicioso quando você está fazendo a comida, tem um sabor maravilhoso na comida, tá? Então eu vou terminar de montar os meus rolinhos aqui com a minha estrela, que é essa carne maravilhosa, e volto com vocês. Aqui, já coloquei a frigideira, já coloquei a banha, gente, porque eu adoro banha. Aí eu vou esperar esquentar só um pouquinho para mim estar colocando os bifes, tá bom? Aí eu já enrolei o nosso bife a rolê. Olha que lindo que está os rolinhos, olha. Tá vendo? Nunca que fica de um tamanho só, porque é de acordo com o bife, tá bom? Aí agora eu vou colocar os bifes, que são o bife a rolê, o nosso rolinho lindo, maravilhoso. Aqui, bonitinho. E aqui, pessoal, eu vou corando ele, jogando um pinguinho de água, vai fritando, eu vou jogando um pinguinho de água, porque essa carne aqui, ela é macia, ela é um chão de dentro. Mas aqui, olha, sobra uns pedacinhos assim, você pode estar jogando no meio, sobra beijo também, pode jogar. E aqui vai passando um saborzinho para a carne. Tem mais um pedacinho de cenoura aqui, porque não pode pensar nada. Tá tudo muito caro, não pode pensar nada. E aqui, eu vou deixando ele dar uma coradinha, depois eu viro e depois eu vou pingando água, tá bom? Eu vou fazendo esse processo e vocês vão fazendo esse processo em casa, tá bom? Aqui vai fazer um deglacê no fundinho da panela e na medida que vai fazendo esse deglacê, a gente vai estar virando os nossos bifes a rolete, tá? E tá pingando a água. O deglacê que eu falo, pessoal, é aquela crostinha que dá no fundo da panela, sabe? E vai soltando aquele sabor da carne e você vai virando, vai pingando água, beleza? Aí é que agora eu vou deixar corando, vou estar virando, pingando água e eu volto depois com vocês, tá bom? Meus amigos, já coloquei o bife a rolete aqui, tá de vento em roupa, olha, já tá começando até a corajar um pouquinho, dá aquele deglacê bonito, olha os rolinhos, que lindo, olha aqui, que espetáculo e o cheiro! Vocês não imaginam que cheiro delicioso, cheiro de comida boa, comida abençoada! Então, eu vou deixar aqui, vou fazer aquele deglacê, aquele fundinho que forma no fundo da panela e vou pingando a água e assim que ele tiver, al dente, né? Porque eu não gosto dele desmanchando, não, eu gosto dele ficar al dente, que aí eu tiro o palito e fica esse rolinho lindo e maravilhoso, bom? Então, aí daqui a pouquinho eu volto com vocês pro vídeo não ficar longo, tá? Então, meus amigos, olha a surpresa! Hum, vocês não tem noção do cheiro! Gente, olha como que o bife ficou bem coradinho, cozinhou al dente e o cheiro que tá aqui, ah, é só vocês mesmos pra estar aqui pra você sentir, tá? Mas eu estou sentindo pra você esse cheiro saboroso, nossa, esse cheiro assim, é inexplicável, sabe? De tão bom que é, tá vendo? Formou o deglacê que eu falei com vocês no fundinho, soltou e ele está al dente, top das galáxias, tá? Que eu sou dessas, eu mato a cobra e mostro o pau mesmo, eu adoro cozinhar, faço tudo com amor e é muito gostoso, fazer uma comidinha assim pra família, pros amigos, então tá aqui e agora eu vou tirar o palitinho, tá bom? E aí eu volto a mostrar pra vocês como que ficou sem um palito e com o prato já montado, tá bom? Mas tá delicioso o cheiro e olha a cor, ficou linda, 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 linda demais, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto com vocês, ah, espera aí que eu quero mostrar pra vocês o que que vai ser o acompanhamento, Olha que lindo que eu fiz, gente, esse carinho todo pra vocês, olha, olha, e pra minha família, lógico, né, gente? Pra mim e pra minha família, né? Porque também tem que ser pra mim, né? Olha que salada linda, maravilhosa, gente, eu amo fazer, olha que gostoso, olha, tá vendo? Simples, joguei uma azede, joguei um alho aqui triturado, aquele alho, né, que leva ao forno E aqui eu fiz um arroz branquinho, joguei alguns alhos triturados também E coloquei uma folhinha de manjericão pra dar um charmezinho pra vocês, tá bom? Olha, deixa aí um comentário se vocês estão gostando das minhas receitas, tá? Se inscreva no canal, gente, eu preciso que você se inscreva no canal pra tá fortalecendo, tá? Nos comentários, joinha, tá? E eu tô gostando demais de fazer culinária com vocês Tá fazendo essas delícias aqui pra vocês Olha que gostoso, gente, eu fico emocionada Porque eu adoro cozinhar, gosto mesmo, sabe? Não é fingimento, não, é de verdade, tá? Que eu sou verdadeira Então, gente, é... Eu vou colocar ali Vou tirar os palitinhos, tá? Pra ficar um prato bem bonito, apresentável Pra você estar vendo e pra você estar fazendo em casa Que pouquinho voltou! Agora eu vou jogar um azeite nessa salada Que delícia! Bora lá, gente? Almoçar comigo? Aí eu vou colocar bastante azeite Porque eu adoro Vou colocar ele aqui um pouquinho Então, amigos, já finalizei Olha que lindo que ficou Decorei com tomates Fiz uma florzinha pra dar um charmezinho Pra vocês, tá bom? Com o maior carinho, tá? Então, agora eu vou colocar no meu pratinho básico E daqui a pouquinho eu volto com vocês, tá bom? Amigos, já coloquei meu pratinho básico aqui Básico nada, né, gente? Tá? Uma quantidade bem grande, né? Porque aqui em casa a gente é boquinha nervosa E eu também sou Não fico pra trás não, tá? E eu não como como parceiro aqui, não Então, aqui já está A nossa deliciosa estrela Que é o nosso bife rolê Fiz tudo lindo, maravilhoso pra você Nossa saladinha Que eu já coloquei, tirei um pouco aqui Já roubei um pedacinho aqui Um pedação, né, gente? A pessoa falou, ó, zá E aqui o nosso arroz Né? Feitei também bonito E aqui tá o meu pratinho básico Que não tem nada de básico Mas eu adoro, gente Ai, gente, tem coisa melhor no mundo do que comer, não, né? Mas, gente, vem cá, vem cá Que eu quero falar com vocês Pessoal, não se esqueça Vão lá no meu canal Entrem no YouTube Se inscrevam no meu canal Ative o sininho Para notificações E não se esqueçam Vão lá no comentário E comentem se vocês estão gostando Dos meus vídeos Tá bom? Para que meu canal possa crescer E para que eu possa voltar Vim fazer receitinha pra vocês Comente lá o que vocês querem Que eu faço de gostoso pra vocês Que eu farei com o maior carinho Tá? Desde já agradeço A cada um dos meus inscritos Meus amigos Os que estão chegando agora Muita gratidão mesmo E hoje eu quero mandar um abraço Que já me pediram vários abraços E eu estou muito feliz De mandar esses abraços Eu quero mandar um abraço Pra Luciana Xavier Aquele abraço Amiga Muito, muito, muito apertado Um abraço bem apertado Tá? Pra você e pra sua família Um beijo no seu coração Eu quero mandar pra Cátia Um beijo no seu coração Minha linda Obrigado por estar me assistindo Por se inscrever no meu canal Anderson Marido da Cátia Família linda Abençoada Tá? Muito obrigada Muita gratidão mesmo Tá? Um beijo no coração de vocês Tá? E tamo junto e misturado Tá bom? E quero mandar um beijo também Pra Andréia Morais Não posso esquecer dessa linda Obrigado, tá? Andréia por estar me seguindo Sempre Olhando os meus vídeos Sempre comentando Assim Muita gratidão mesmo Família linda que você tem Que Deus proteja sempre Tá? Muito obrigada Gente, queria mandar beijo Pra várias pessoas Mas assim Na hora a gente esquece Muito obrigada Beijo para todos Todos que estão aqui Guardado no meu coração E também quero mandar um beijo Pra Rosa Um beijo rosa no seu coração Tá? Tamo junto e misturado Então gente Chega de conversa Porque senão o vídeo Vai ficar muito longo Tá? Mas aqui Todos estão guardados Aqui no meu coração Adoro todos Sou grata a todos Tá? E continue lá me seguindo Tá? Seja fiel comigo Entendeu? Então gente Chega de conversa Bora experimentar Essa delícia Vamos lá Vamos lá Chegou a melhor hora agora A hora que eu adoro Ai que delícia Vou pegar o pique E roler primeiro Né gente? Vamos lá Gente Olha o que eu vou falar Nossa Delicioso Ficou Al dente Amigos Ele ficou assim Sabe? Bem recheado Saborzinho de bacon De cenoura E assim Ficou um prato bonito Bem apresentável Vocês podem fazer aí Pra família de vocês Pra receber uma visita Outra Vou dar dicas Vocês podem fazer Um molho vermelho Aquele molho bem cremoso E jogar por cima Que também fica delicioso Jogar uma moçarela ralada Também Fica muito bom Fica top das galáxias E eu gosto dele assim Sabe? Mais sequinho Pra comer com a salada Com o arroz branquinho Mas isso é gosto Né? Quem gosta de molho Coloque o molho Né? O prato é de vocês Vocês podem incrementar Do jeito que vocês quiserem Tá? E gente Ficou muito gostoso mesmo De verdade Tá? Espero que vocês façam em casa Espero que vocês tenham gostado Da minha receitinha Tá? E o outro vídeo Eu vou continuar Vou estar plantando Uma cebolinha E vou mostrar pra vocês Não vou gravar nesse vídeo Porque senão vai ficar muito longo Tá bom? Mas eu quero que vocês Não vou gravar Eu vou gravar Eu vou gravar Também Então eu quero que vocês Não vou gravar Tá? Um beijo no coração De todos Vocês Seguem todos Por Deus Tchau Estamos muito esperados Estamos muito esperados